O Ministério da Saúde da Argentina confirmou ontem o primeiro caso suspeito de varíola do macaco no país. Segundo as autoridades sanitárias, trata-se de um morador da província de Buenos Aires que compareceu a um centro de saúde com sintomas compatíveis aos da doença. Ou seja, apresentava feridas diferentes, partes inclusive do corpo e febre. E você? Você sabe o que é a varíola do macaco? Garanto que muita gente não sabe, né? É sobre exatamente esse assunto que nós vamos falar a partir de agora com a infectologista doutora Luciana Pacheco no Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, saímos, estamos ainda no finalzinho ainda, mas ainda com algumas situações, mas estamos bem melhor da pandemia que nós vivemos, dois anos terríveis, né? Agora já vem um a um outro vírus, uma outra situação que é a varíola do macaco. Como ela é? Como é que se contamina com isso? De onde é que vem? Vamos saber todas essas informações, nos explica pra gente com a doutora Luciana Pacheco. Doutora Luciana, o que está acontecendo com o mundo? Será que nós estamos sendo castigados mesmo agora com essas doenças? Porque nós acabamos, estamos ainda no finalzinho da pandemia da Covid-19. Lá vem agora a varíola do macaco. Boa tarde. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Verdade, Nilson. Parece que a invasão do homem no habitat desses animais faz com que esses vírus, né? Que são comuns, que são, que causam o que a gente chama zoonose. Então são, causam doenças nos animais. E aí quando a gente invade o local deles, então eles se rebelam e aí tem acometido os seres humanos. Isso acontece agora com a varíola do macaco. Sinceramente eu nunca vi nenhum caso, nem nunca vi caso de varíola humana também, né? Quando eu comecei a estudar medicina e esse vírus já tinha o último caso relatado no Brasil. Foi antes de 1980, 1978, se eu não me engano. E eu entrei na faculdade exatamente nesse período, então eu não vi nenhum caso. Tudo que eu vou falar aqui é baseado na literatura, né? Na literatura sobre a doença, sobre que as pessoas que conhecem essa doença na África, principalmente onde ela é endêmica, ou seja, já se conhece a doença na África desde 1958, nos macacos e também em outros roedores. Não são só os macacos que são as vítimas desse vírus. É o vírus que é da família do vírus da varíola humana, eles são familiares, parentes. E aí eles já cometeram, a primeira descrição da doença foi em 1958 nos macacos, mas depois, em 1970, já houve a primeira descrição no Congo, também na África, nos seres humanos. Então, provavelmente, essa pessoa se contaminou em contato com os animais e aí começou a passar para os outros seres humanos, que através de secreção respiratória, através de contato também com as lesões na pele, que são a característica mais importante dessa doença, tanto da varíola humana como da varíola do macaco. A gente viu aí já vários casos relatados no mundo e agora na Argentina, então, provavelmente, essa doença vai chegar no nosso país, porque hoje, Wilson, a gente pega um avião na Europa num dia e no mesmo dia a gente chega aqui, né? Então, a facilidade de transmissão é muito fácil e a facilidade de locomoção é muito fácil entre as pessoas e, consequentemente, a possibilidade de que essas pessoas tragam esses vírus para outros locais que não são aqueles mais comuns, onde eles acontecem. Essa situação que está saindo fora do controle, né? É porque a doença acontece na África, principalmente na África Ocidental, mas, de vez em quando, já aparecia nos Estados Unidos, aparecia na Austrália. Agora, a doença se espalhou de uma forma muito estranha até para os epidemiologistas, então, já tem casos em vários países da Europa e agora já esse relato na Argentina. Então, a gente só está atento, né? Isso, perfeito. E como o mundo cada vez mais, como diz uma pessoa que trabalha com a gente lá na casa, é o mundo em cui eu, né? A gente achou que o mundo está perto, todo mundo hoje chega muito rápido num lugar ou outro e, com isso, também, as doenças acabam vindo juntas, né? Vamos lá, vamos fazer as perguntas. As pessoas querem participar com a gente desse assunto, muito importante, para que a gente possa entender como é que funciona tudo. Vamos ver a primeira pergunta, quem faz para a doutora Luciana Pacheco? O Danilo Dantas, ele mora no tabuleiro do Martins. E ele pergunta o seguinte, doutora Luciana, quais são os sintomas dessa doença? Boa tarde, Danilo. Depois de um período de incubação, ou seja, a gente tem um contato com o vírus, o vírus fica incubado, a gente fica lá quietinho, até manifestar os sintomas. Esse período de incubação aí é em média de 10 dias e, aí, após esse período, a pessoa pode apresentar febre, dor de cabeça importante, intensa, dor no corpo, como se fosse uma mialgia, como se fosse uma avó virosa, como se fosse uma dengue, vamos dizer assim. Então, febre, dor de cabeça, dor no corpo, ínguas, então, aqueles gângulos, que a gente chama aquelas ínguas no corpo, também é uma coisa que é muito observada. E depois de três dias desse quadro, então, surgem as lesões no corpo, que são as características mais importantes da doença. São lesões que aparecem inicialmente como uma pápula, em cima da pápula cria-se aquela vesícula, aquela bolhinha, depois essa bolhinha se rompe, vira uma crosta e cicatriza. Então, normalmente, é assim a evolução. De uma maneira geral, é uma doença, vamos dizer assim, benigna. Quando a gente compara com a varíola, é uma doença muito mais, que causa muito menos complicações e menos letalidade. Mas a letalidade aí, relatada na literatura, é em torno de 1%, principalmente naquelas pessoas imunodeprimidas. Mas é uma doença chata, é uma doença que tem um custo longo e, por isso, ela pode também ser transmitida, né? Através da via respiratória, quando a gente fala, quando a pessoa fala, quando tosse, quando espia, quando... Mas as manifestações respiratórias não são comuns nessa doença. É mais mesmo a lesão de pele. Mas quando a gente fala, a gente pode eliminar aquelas gotículas e aí contaminar a pessoa que está muito próxima. Segundo os estudiosos, essa doença precisa um contato íntimo para que as pessoas peguem a varíola que se transmita de pessoa para pessoa. Mas o contato também importante é com essas lesões da pele. Então, a gente precisa ter cuidado. Alguém que vem dos locais agora, onde se sabe que a doença está acontecendo, essas pessoas precisam ficar alerta a esses sintomas e, se aparecerem, aparece até uma catapora isso, como a varicela, né? Na catapora, que não é causada pelo mesmo vírus, nem parente. Mas a manifestação clínica é semelhante à manifestação das manifestações no corpo. Sendo que na catapora, geralmente, a gente tem uma mácula, uma pápula, aquela elevação da pele em cima, a bolha, depois a crosta, e aí elas aparecem de formas variadas. Na varíola, não. Elas têm a mesma sequência, então a gente tem a mesma lesão no mesmo estágio. Então, é importante que as pessoas que vieram de fora prestem atenção, se depois de um tempo chegarem da viagem, comecem a apresentar esses sintomas. E é importante que as pessoas se isolem, fiquem isoladas. O isolamento é de contato, para que ninguém pegue a tocar nessas lesões, e de respiratório também. Perfeito, muito bem. Vamos lá para a segunda pergunta. Quem faz a pergunta para a doutora Luciana Pacheco hoje, vamos ver. O primeiro foi o Danilo. E agora quem faz a pergunta é o Lucas Felizardo. Ele mora na Xanda Jaqueira. E ele pergunta o seguinte, doutora Luciana, existe vacina contra essa varíola? Então, Lucas, a varíola, a varíola humana, existia uma vacina para ela, tanto que a gente conseguiu erradicá-la no mundo todo e no Brasil também, através da vacinação. Foram feitas vacinações em massa e a gente conseguiu erradicar essa doença do mundo. É a única doença considerada erradicada mesmo do mundo. E o último, quem nasceu no Brasil antes de 1978, tomou essa vacina. Depois de 1978, ninguém mais foi vacinado, porque a doença, como eu falei, foi considerada erradicada. Então, mas essa vacina, ela consegue proteger da varíola do macaco, porque os vírus, como eu falei, eles são parentes, são da mesma família. E aí, pelos estudos aí que já é realizado, essa vacina contra a varíola humana, ela consegue proteger em torno de 85% das pessoas da varíola do macaco. Existe uma vacina mais moderna, mais eficaz contra essa varíola, mas ela não é aplicada para todo mundo. Até agora, ela não tem sido feita assim de forma para a população, populacional, só para aquelas pessoas que trabalham com esses vírus, os estudiosos, os virologistas, que trabalham em laboratórios e aí podem se infectar, e para algumas pessoas que têm contato, então, com pessoas que tiveram a varíola do macaco. Então, eram vacinas, eram situações muito peculiares, muito, assim, únicas, né? Sem essa disseminação que talvez seja necessária. Aí vai depender do quanto, de fato, essa doença se alastrar pelo mundo todo. A Organização Mundial de Saúde está estudando esses casos, né? Já virou motivo de grande preocupação para as pessoas responsáveis, para a instituição, porque a gente não aguentou uma segunda pandemia, né? Depois que a gente sai, a gente nem saiu da Covid totalmente, e a gente já tem essa possibilidade de uma segunda pandemia, então, vai ser muito desastroso para o mundo todo. A bondade é que a gente sabe que existe essa vacina, mas ela precisa ser conduzida de uma forma rápida, não vai ser preciso fabricar, assim, fazer nenhum tipo de estudo, porque já foi feito, né? Essa vacina já existia. É preciso, então, ela ser produzida em larga escala, se for o caso de, de fato, precisar vacinar a população toda. E uma aprovação que serve para a Covid e para a varíola é a máscara. Bom, muito bem, vamos lá. Então, está ótima a explicação. A senhora falou antes de 70 para cá e tal, até 78, né? Depois ela foi erradicada a varíola, então, eu estou protegido, eu tomei também. Essa aqui, eu sou de 70, então, eu tomei da varíola. Estamos protegidos. Muito bem. A gente não sabe, Wilson, o quanto essa vacina, assim, depois de tanto tempo, né, que a gente tomou a vacina, o quanto, de fato, a gente ainda está protegido com ela. Isso são estudos que precisam ser feitos. Mas a gente acredita que, como a gente não teve varíola novamente, né, o surto de varíola humana não reapareceu, é provável que essa imunidade da vacina seja duradoura. Amém, amém, amém. É isso que a gente espera, muito bem. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Muito importante para a gente poder desmistificar e explicar sobre toda essa situação, que está o mundo assustado e muitas pessoas assustadas também, por conta dos casos que estão aparecendo. Inclusive, esse está a Argentina, próximo da gente, né, enfim. Espero que fique por lá mesmo e pare por lá mesmo. Muito bem. Um abraço, boa semana, saúde, sucesso e até a próxima. Até a próxima, Wilson. Até a próxima. Boa tarde, muito obrigado. Doutora Luciana Pacheco nos explica para a gente, explicando sobre a varíola do macaco, importante. Prestação de serviço pura aqui no nosso fenômeno, fique alerta, tá bom? Muito bem. Tchau, 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 tchau Obrigado.